Pois é, logo de cara aqui For all those times you stood by me Por todas aquelas vezes que você me apoiou Lembra que além de aprender inglês com música ser muito legal Porque você repete a música que a gente estava falando no começo dessa aula E aí é muito fácil você repetir a mesma música várias vezes e ir memorizando as coisas O que é mais legal, por exemplo, de você acompanhar a série Aprenda Inglês com Música É que entre as músicas as coisas vão se repetindo Então olha, aqui aparece esse stood by me To stand by someone é um phrasal verb Que nesse contexto aqui significa apoiar, tomar o lado de alguém Ou seja, apoiar mesmo aquela pessoa, dar aquele suporte Se as coisas estiverem difíceis você apoia a pessoa, você fica do lado da pessoa E a gente já viu esse phrasal verb na música stand by me Who remembers So darling, darling, stand by me Ok? It's the same So the same phrasal verb, the same idea, the same context Mesma ideia E ainda tem a outra lá do I'll stand by you I'll stand by you Ou seja, eu vou te dar apoio Eu vou ficar do seu lado Então é muito legal perceber como que também esses conteúdos vão se repetindo E aí é a maneira mais fácil mesmo que tem Para você memorizar phrasal verbs, expressões idiomáticas e etc Bela voz Muito obrigada Obrigada Muito obrigada Então lembraram do stand by? Vamos seguir aí You were my strength when I was weak You were my voice when I couldn't speak You were my eyes when I couldn't see You saw the best there was in me Lifted me up when I couldn't reach You gave me faith cause you believed I'm everything I am Because you loved me